Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Topetudos Aves. Eu sou Cresa Santos, criadora do canal e também da página no Instagram Topetudos. Aproveito para convidar você que ainda não é inscrito aqui em nosso canal para se chegar, dar uma olhada nos vídeos, ver as playlists que a gente tem sobre vários temas relacionados a psittacídeos e se gostar do nosso conteúdo e da nossa linguagem. Se achegue, se inscreva e se acrescente a essa nossa família, tá? Já começo logo fazendo um jabá. Nos sigam também lá pelo Instagram, arroba topetudos underline e vamos em frente. O tema do nosso vídeo hoje é muito especial nesse tempo longo de 30 e poucos dias que a gente tá com os filhotes, tá rendendo boas pautas para a gente falar e aproveitar, falar um pouco sobre a questão da criação de psittacídeos, especificamente calopsitas, né? Na reprodução em casa e tem vários tópicos que a gente vai abordando ao longo do caminho e o aparo das penas das asas dos filhotes é o nosso tema de hoje. A gente não tá falando aqui sobre a decisão de aparar ou não aparar as penas das asas das aves. Esse é um outro tema também muito específico e que a gente inclusive já tem vídeo aqui em nosso canal. Mas a gente vai tratar hoje sobre a questão do aparo das penas das asas dos filhotes. Isso tem um propósito, tem uma finalidade específica, tem um objetivo e a gente vai explicar isso aqui pra vocês. Bom, pra quem já nos segue, a gente tá aqui sem cenário, eu tô viajando, tô no improviso, tô com luz improvisada, câmera improvisada, microfone improvisado, né? Mas o que importa é o conteúdo e vamos focar nele, tá bom? Então, a gente vai falar sobre a importância de manter os filhotes com as asas íntegras pelo bom tempo, o maior tempo possível, porque isso tem muita relação com, lógico, com a anatomia da ave, né? Da calopsita, especificamente ela foi feita pra voar, né? Na natureza e biologicamente, anatomicamente ela foi criada, ela é gerada pra voar, né? A finalidade toda do corpo dela ser como ela, como é é pra que ela voe. Então, muita gente que acontece quando tem os filhotinhos, acontece inclusive em vários criadouros, as pessoas quando nascem os filhotes que já empenam, que aí vai tá na faixa mais ou menos dos 30 dias, 30 e poucos dias, que é a faixa de idade que está, né? A aninhada lá de casa e a pessoa vai aparar as asas, normalmente da papinha, que é um outro tema também à parte, pra que a ave fique dócil, fique mansinha, né? Fique bem amigável. E aí a gente pergunta, vale a pena aparar essas asas tão cedo? A gente entende que não e isso tem um propósito que a gente vai falar aqui pra vocês. Eu fiz uma pautinha e anotei alguns tópicos pra não esquecer de falar esses pontos tão importantes, né? Primeiro ponto do benefício de não aparar é o fortalecimento da musculatura das aves. À medida que elas começam a exercitar o voo, exige muito delas um esforço, né? Um exercício mesmo que vai exigir o esforço da ave. E, obviamente, se vai exigir um esforço físico, uma prática física, ela vai desenvolver a musculatura. Então, uma ave que tem essa experiência de voo dos primeiros meses de vida, é uma ave com a musculatura mais forte, sabe? Mais desenvolvida. E uma comparação que a gente pode fazer com um atleta que pratica diariamente natação e uma pessoa que não pratica, né? O atleta que pratica natação tem o tórax muito mais desenvolvido normalmente do que as outras pessoas. E há uma tendência maior de que essas aves que praticam os voos, né? No início dos primeiros meses de vida, elas possam ser uma ave de porte um pouco maior também. É uma ave mais diferenciada. Um segundo ponto positivo é o fortalecimento do sistema respiratório das aves. Anatomicamente, as aves têm um sistema respiratório disperso pelo corpo, né? Em saquinhos aéreos. Diferentemente de nós humanos que concentramos o nosso órgão respiratório, são os pulmões. Mas as aves não. É como se elas tivessem vários pulmõezinhos espalhados pelo corpo. Então, à medida que ela exercita, que ela pratica, que ela expande aquilo ali, fortalece não só a musculatura, como também beneficia o sistema respiratório da ave. Então, uma ave que tem essa experiência de voar nos primeiros meses de vida, é uma ave que tem uma perspectiva de ter mais saúde, de ser mais forte, né? A questão de doenças pode reagir de forma melhor, pode ter uma resposta mais rápida. E tem esses benefícios que são muito importantes. Uma dúvida que as pessoas sempre têm é com que idade as aves começam a voar, as calopsitas, né? Os filhotes de calopsita começam a voar na faixa dos 30, 30 e poucos dias, variando de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduos que são mais espertinhos, mais precoces do que outros. Os nossos filhotes estão nessa faixa de 30 e poucos dias. E foi aí que começou. Um pouquinho antes alguns começaram. E agora estão todos voando. Então, é nessa faixa de entre um pouco antes de 30 e 30 e poucos dias, que os filhotes estão empenados, as asas completas. Parecem unjinhos quando abrem aquelas asas lindas e maravilhosas. Então, é nessa faixa de idade, dos 30 e poucos dias, que eles começam a voar. É importante que se fale que a ave, quando começa a voar, isso para todas as aves, quando elas começam a voar, um pouquinho antes até de elas começarem a voar, elas começam a perder um pouco de peso. Isso é pouco peso, não é? Não é uma perda significativa, mas elas perdem. Para quem está sempre pesando sua ave, vai perceber que quando elas começam a voar, elas perdem um pouco de peso. Isso anatomicamente tem uma explicação. É claro que elas um pouco mais leves, fica mais fácil de elas começarem a praticar o voo, de elas conseguirem voar. Então, mais leveza, mais facilidade de voo. É uma sabedoria da natureza, digamos assim. Agora, obviamente, se for uma perda muito significativa, isso aliado a outros indícios, né? Como variação, modificação nas fezes da ave, do comportamento, então, é o momento de procurar um médico veterinário especializado em aves. Um outro benefício do voo das aves nos primeiros dias de vida, né? É o fortalecimento do senso de direção, né? E o domínio sobre o voo. A ave que voa, ela tem um senso maior. É claro que quando elas começam a voar, aparecem os anjinhos com aquelas asinhas batendo e são todas desengonçadas porque elas não sabem muito bem. Geralmente caem, voam, caem. Às vezes elas querem voar, dão um sprint assim tão rápido que bate a cabecinha no teto. Então, elas não têm ainda aquele senso, né? De deslocamento, o senso do espaço. E o voo vai ajudar, inclusive, nisso. Uma ave que voou nos primeiros meses de vida, ela vai ter um senso de deslocamento, de direção. E isso pode até evitar futuramente algum acidente, como bater numa parede, como colidir com algum objeto da casa. Então, inclusive, tem esse benefício. E aí vem uma outra questão que está muito atrelada a esse ponto, né? Do senso de direção. Em que ambiente a gente vai soltar os nossos filhotes de calopsita para voar? Num ambiente que proporcione a maior segurança possível para essa ave, para esses filhotes. Um ambiente onde ele não corra o risco de cair. Por exemplo, uma cozinha. Não é um ambiente adequado para a gente soltar, obviamente, os filhotes para voarem. É um ambiente onde eles não possam ter muito cuidado com espelho, com vidro, vidraça, com porta de vidro. Onde ele possa se confundir, né? Pensar que pode passar ali direto e, de repente, colidir. Até ter um acidente grave. Então, a gente deve proporcionar o ambiente o mais seguro possível. Onde eu solto os meus filhotes? Lá em casa. Lá em casa eu solto os meus filhotes no meu quarto e aí deixo tudo já organizado. Já terei muita coisa do ambiente para que eles possam aproveitar o máximo, né? O lugar sem correr o risco de se machucar. Vão voar e cair? Vão. Faz parte. Mas, isso acontecendo dentro de um ambiente seguro, né? Que tenha um grau de segurança mínimo para que a ave não se machuque, é tranquilo. É de boa. É muito benéfico. Então, é isso. A gente está aconselhando, né? Claro que outra coisa importante é se você tem um espaço adequado, seguro. Onde não corra o risco de a sua ave fugir, onde não corra o risco de um cachorro pegar, um gato pegar. Afinal de contas, um filhote é extremamente indefeso e a gente tem que proporcionar o maior grau de segurança possível para que ela possa voar, para que ela possa exercitar os primeiros voos e, se possível, né? Se o espaço que você tiver, enfim, se você achar interessante e o que de fato é interessante, não aparar apenas das asas da ave, né? A ave foi feita para voar. Se a gente tem um local adequado, seguro, né? O interessante é que essa ave possa voar, né? Não só quando é filhote, mas também na sua vida adulta. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. A gente vai fazer mais vídeos sobre a questão dos filhotes, alguns pontos importantes a serem colocados e, se gostarem do vídeo, se inscrevam em nosso canal, curtam o vídeo, compartilhem, deixem aqui embaixo os comentários de vocês e assistam os próximos vídeos, maratonem aí o nosso canal para dar uma força para a gente, tá? Muito obrigada aí para quem assistiu, muita saúde para as nossas aves, até o próximo vídeo e tchau, tchau! E aí